De acordo com a Guarda Civil Municipal, que estava no local da ocorrência, os agentes seguiam pela BR-174 no Anel Viário para averiguar uma denúncia quando, ao fazerem a curva para acessar a estrada que dá acesso ao bairro, o agente que conduziu o veículo perdeu o controle e bateu contra a lateral do viaduto. O acidente aconteceu na manhã de quarta-feira. Os guardas municipais foram socorridos por ambulâncias do SAMU e levados ao Hospital Geral de Roraima. Um dos agentes ainda estava desacordado e ainda não se sabe o quadro clínico dos agentes. O trânsito no local foi interditado para atendimento às vítimas e para os trabalhos da perícia da Polícia Civil e o caso será investigado pela Delegacia de Acidente de Trânsito. Bruce Viana, para o Hora da Verdade Roraima. O Hora da Verdade Roraima